Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Infelizmente acaba de chegar uma triste notícia na música. A cantora pioneira do funk, MC Katia, morreu no Rio de Janeiro aos 47 anos de idade. A artista estava internada no Hospital Sousa Aguiar desde julho para a retirada de um mioma. Ela morreu neste domingo 13 de agosto. A informação foi confirmada pela filha da artista, a imprensa. A cantora teve problemas que rendeu outras complicações, como trombose, amputação da perna e uma pneumonia. A real causa da morte da artista não foi informada à imprensa. Nós do canal Márcio Novaes lamentamos profundamente o falecimento da cantora MC Katia. Que Deus a receba em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.